Prepara! O aviso é que tem competição por aqui. Fêmeas da raça girleiteiro, animais de alta produtividade. É o Torneio Leiteiro do Camaru 2023. A Ana veio do Pontal do Triângulo, da cidade de Cachoeira Dourada, animada para levar o prêmio. A gente está participando com dois animais, que é a fêmea jovem, que é a reata, e a vaca jovem, que é a pia. A competição dura quatro dias. Ao todo, são dez ordenhas. E as categorias? Fêmea jovem, vaca jovem e vaca adulta. Tudo acompanhado por juízas da Associação Brasileira dos Criadores do Girleiteiro. Cada ordenha é destinada em três baterias, cada bateria de 20 minutos, 20 minutos para cada animal. Após essa retirada do leite, o leite é levado para a pesagem, para a gente verificar a porcentagem de produção de leite de cada animal. Dentro dessas dez ordenhas que são ordenhadas, é descartado o animal que a gente chama de esgota, né? Que é a ordenha de maior produção e é contabilizado as nove ordenhas. Daí a gente vai ter a soma total da produção de leite durante todo o período de ordenha e a média diária. E é nessa média diária que a gente vai saber quem foi os animais campeões em cada categoria. Aqui, os 18 animais participam da última ordenha da etapa final do torneio leiteiro. Após a pesagem do leite, os campeões são finalmente anunciados. E as expectativas estão lá nas alturas. Se levar o primeiro lugar, ganha também visibilidade que resulta em bons negócios. Isso é muito importante para a fazenda, né? Para a gente mostrar todo o trabalho que a gente faz lá, de melhoramento, né? E os resultados aqui são o que comprova isso. E para que tudo isso seja possível, a preparação é intensa e começa muito antes da competição. É, nossas vacas estão fechadas, né? Na fazenda há 60 dias, nas baias, onde elas recebem o melhor tratamento possível para ela produzir ao máximo o potencial genético que ela tem para produzir o máximo de leite possível. Na grande final, foram premiados os animais que se destacaram em todas as categorias. E a grande campeã do torneio, que faturou 5 mil para casa, foi a Ana, da Fazenda Monte Azul, com a vaca Reata. Para ela, que participou pela primeira vez, a celebração tem um gostinho especial. Nossa, e é muita emoção, igual a gente deixou tudo para resolver na última ordenha. Esse Deus quis, deu tudo certo.